Olá, boa tarde. Está no ar o NIT Notícias. Estudantes e professores da Universidade Tiradentes se reuniram para discutir a ferramenta de pesquisa 3.0, já inserida na instituição de ensino e que promete modificar o campo da pesquisa. A arena do Tiradentes Innovation Center foi palco de mais um importante workshop abordando as ferramentas de pesquisa 3.0. O evento trouxe informações sobre a inteligência artificial dentro da ciência. Para o mentor e responsável pelo momento acadêmico, não há mais como dissociar as perspectivas de interação entre o espaço virtual e o real. Eu escrevi um artigo sobre inteligência artificial na pesquisa, ferramentas 3.0 de pesquisa, e eu fui convidado para fazer uma conferência na Cebit em Anover, ano que vem, outubro do ano que vem. E aí eu pensei e nós começamos a discutir isso no âmbito da universidade. E aí eu fui para o chat GPT e verifiquei quais são os seis maiores cientistas do mundo que trabalham com inteligência artificial e que falam português. E a partir dessa relação eu convidei essas pessoas para virem trabalhar aqui, obviamente, contemplando a prata da casa. E a ideia é essa, nós discutirmos como é que a inteligência artificial pode impactar na pesquisa. Nós utilizamos todas as ferramentas que nós temos acesso, tanto as gerais, como o chat GPT, como as específicas, de genômica, de medicina, tal e coisa, de forma a nós termos subsídios para ter um novo patamar de proficiência. Pensar nessas perspectivas de pesquisa é lembrar das primeiras ferramentas de consulta como livros e computadores, que não entrarão em desuso, mas que agora recebem o auxílio de um novo componente. Tem os livros dentro da internet, então você acha tudo, todas as informações, e o que a inteligência artificial vai lhe ajudar a processar essas informações de uma maneira mais rápida, mais ágil, trazer outras visões, contextos, mas você vai ter que tomar a sua decisão, realmente, se aquele contexto que foi lidado pela inteligência artificial é algo que realmente você vai aproveitar ou não. Então, acho que esse desafio, a gente está num processo de mudança, está num processo de aprendizado, principalmente para quem não é da área da computação. Para a gente, talvez seja mais fácil esse entendimento do que é uma inteligência artificial, mas para quem não é da área da computação, fazer uso disso ainda vai ter um caminho aí muito grande, muita dúvida, muito aprendizado, muito erro, muito acerto, mas é algo que não tem volta efetivamente. Assimilar essas novas ferramentas é, sobretudo, facilitar o trabalho dos pesquisadores e cientistas dentro de suas pesquisas, sempre atento às informações passadas pela inteligência artificial. O chat GPT é uma ferramenta fantástica, mas ainda continua sendo uma máquina, e a máquina, ela erra, ela tem umas porcentagens de erro. Então, quando a gente usar essa ferramenta, a gente precisa ter isso em mente, que nem tudo que ela vai trazer ali é 100% correto. E aí entra o papel do professor, do pesquisador, num papel crítico daqueles resultados. A gente já usa inteligência artificial no nosso dia a dia, no celular, na rede social, e o nosso papel como educador, acredito que seja isso, a dizer, olha, é aqui que funciona para você fazer algo bom, para ser algo produtivo, para lhe dar um resultado na sua vida pessoal ou profissional. De acordo com pesquisa do Instituto IPSOS, no Brasil, 66% das pessoas admitem que o uso da inteligência artificial tem mais benefícios do que malefícios. No mundo, essa média é de 54%. Na Universidade Tiradentes, alunos de pós-graduação e computação já fazem uso consciente da IA em seus projetos. Eu uso através do chat GPT, que ele me auxilia no estudo das provas, na formulação de softwares e de códigos para auxiliar nas aulas e nos projetos também. Eu sempre falo para os meus alunos que o chat GPT veio de uma forma muito rápida e muito fácil de usar. É um chat. A gente já estava acostumado a conversar no WhatsApp, então o meio de conversa é o mesmo. Então isso se popularizou muito rápido. E quando a gente tem uma ferramenta desse tipo, que tem um poder muito grande, que se populariza muito rápido, a gente tem que reconhecer que ela chegou para ficar, vai ser utilizada, mas a gente precisa agora, como papel nós, da área de computação, da área da pesquisa, mostrar para as pessoas como usar essa ferramenta. Eu sempre falo que a gente não está pensando se a IA vai impactar o nosso trabalho. A gente tem que pensar agora como é que a IA vai impactar o nosso trabalho, porque essas ferramentas chegaram para ficar. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.